Coloque um tacho ao lume com uma xalota cortada às rodelas e um fio de azeite. Deixe cozinhar. Acrescente 1 pimenta amarela cortada aos cubos, 1 colher de sopa de molho de soja e 1 dl de vinho branco. Deixe cozinhar até evaporar o álcool e tempere com 1 colher de sopa de pimenta rosa, pimenta preta e sal. Acrescente 200 gramas de ervilhas e 2 litros de água. Tape o tacho e deixe cozinhar. Corte as pontas a uma corgete, divida ao meio e coloque-a no espiralizador para fazer os noodles. Acrescente os noodles de corgete ao tacho, volte a tapar e a deixar cozinhar alguns minutos. Sirva a sopa num prato e acrescente umas folhas de manjericão.